Foi a fitra do valente pioneiro, destravando os sertões do Jatair, E fez nascer neste solo alvissaria, junto às margens do rio de Magi. Tão formosa e fagueira a cidade, para o orgulho de um povo gentil, Deus o augusto de prosperidade, que ornamenta o querido Brasil. Essa joia mais linda que há, deste recanto feliz do Paraná, São Jerônimo da Serra, meu torrão, viverás para sempre em meu coração. Rio Tigre de Alvura Singular, Serra da Esperança, mais linda que já vi. São tesouros a ornamentar, as riquezas que temos aqui. São Jerônimo, adorado padroeiro, abençoa com seu manto esta terra, Protegendo este povo hospitaleiro, quem funciona São Jerônimo da Serra, És a joia mais linda que há, deste recanto feliz do Paraná. São Jerônimo da Serra, meu torrão, viverás para sempre em meu coração. Rio Tigre de Alvura Singular, Serra da Esperança, mais linda que já vi. São tesouros a ornamentar, as riquezas que temos aqui. São Jerônimo, adorado padroeiro, abençoa com seu manto esta terra, Protegendo este povo hospitaleiro, quem funciona São Jerônimo da Serra, É essa joia mais linda que há, deste recanto feliz do Paraná. São Jerônimo da Serra, meu torrão, viverás para sempre em meu coração. São Jerônimo da Serra, meu torrão, viverás para sempre em meu coração. Legenda por Sônia Ruberti